Boa noite, estamos aqui com o nosso Coisas Boas da Baixada, com Ana Carolina Jardim, ela que faz parte aí, filha literalmente, nosso querido Ricardo, que foi um dos delizadores no espaço do Galpão 252, um espaço cultural em Milópolis, ali em Olinda, que mudou, no meu entendimento, a própria cara de Milópolis, e aí eu vou falar um pouquinho depois de uma frase que a gente falou dentro de um dos encontros, de um dos taraus que aconteceram dentro do Galpão, e, Ana Carolina, eu queria primeiro que você apresentasse, você, de quantos anos, o que você faz da vida? Eu tenho 21 anos, sou produtora cultural, sou DJ, e trabalho no ramo de música independente, na produção de música independente, no rock e no hip-hop. Como é que foi essa ideia de vocês lá, de estruturar o Galpão como um espaço cultural? Nós tínhamos um espaço vazio, a princípio, e eu não sabia muito o que fazer com ele, a princípio pensamos também no estacionamento, nada a ver com o espaço cultural. Que bom, o espaço de estacionamento perdeu. É. E junto com o Gustavo, um amigo nosso da Banda Raízes que Tocam, e com o Márcio Gleison, surgiu a ideia de fazer um espaço para bandas, para o pessoal tocar, passar um tempo, e dessa ideia ela foi amadurecendo e surgiu a ideia do Galpão 252. Como é que foi a primeira atividade do Galpão 252? A primeira atividade que nós fizemos foi um evento de reggae, com a Banda Raízes que Tocam mesmo, e vai ter uma lotação de 550 pessoas, foi um evento bem legal, que deu um impacto bem grande na cidade. Em Nelópolis todo mundo se comentava no evento do Galpão, que é a primeira Galpão. Só para a galera saber mais ou menos, onde é que fica ali o Galpão e o Olinda ali? Qual é a referência para chegar lá? Ele é próximo à Estação de Olinda, próximo ao Calçadão. É na rua da Estação, tem um pequeno Calçadão em frente à Estação de Olinda. Subindo o Calçadão, em frente à Ufa, tacadão de doce, já... A histórica, pode falar, pode falar, deixando. Em frente à Ufa e se encontra o Galpão. Vocês já realizaram mais ou menos quantas atividades nesses anos do Galpão? Quantos anos o Galpão está aí na... Para a galera saber, quantos anos, eu sei que eu frequento mais, quantos anos o Galpão está aí na... nessa batida da produção cultural na Baixada Fluminense? Agora, em 2018, a gente completa há quatro anos e é um pouco difícil enumerar quantos eventos a gente já fez. Foram muitos mesmo. Ele fazia uma contabilidade muito grande. E um perfil bem variado, né? Já tive lá de Sarau, os fãs de rock, tem os ricos de rock, tem... Precisava de espaço também para as bandas ensaiarem. E como é que se deu essa parceria com os movimentos culturais? Então, lá a gente tem o rock, tem, no caso, seria a parceria com as bandas. Com os grupos em si, né? Você serve o espaço para ensaiar, você serve o espaço para ensaiar também de grupos de atras. Como é que foi essa sensibilidade de acolher esses movimentos? O projeto de abrir o Galpão como estúdio de ensaio gratuito para essas bandas surgiu após o início do domingo de rock. e teve como ideia inicial apoiar as próprias bandas que estavam movimentando aquela cena ali que a gente estava começando a fazer no Galpão. Aí foi o próprio pessoal que começava a tocar, que tocava numa banda que era convidada. Depois, numa outra semana, ia lá e ensaiava. E assim seguia. Uma banda chamava outra e foi criando uma rede. Vocês abrem espaço para o perfil de evento também. O Lions também teve atividade lá. O Fórum Cultural da Baixada com o Carlos já teve parceria. Vocês já tiveram modelos de culturais, vamos dizer assim, de atividades com rodas culturais, né? Rodas culturais, rodas de samba. Rodas de samba. Sempre fazem atividade no dia das crianças. E fala um pouco do sarau, por exemplo. O sarau do MEDA é um dos grupos talvez mais conhecidos que tem mais antigos até em atividades lá no Galpão. Fala um pouquinho como é que funciona o sarau. O sarau é uma idealização da Jéssica Sodré junto com o restante da trupe. E o galpão atualmente serve como sede do sarau para reuniões da trupe, para reuniões, ensaios e para a confecção do sarau deles que é de um em um mês. Como é que é o formato do sarau deles? Como é que é a dinâmica do sarau deles? Isso se inicia com uma roda de conversa. A gente já passou por algumas dessas, né? Sim, com diversos temas relacionados à juventude ou não, temas como política, etc. E após essa roda de conversa se dá início às atividades. E tem pessoas que fazem a pré-inscrição com a própria produção do galpão, da trupe. E também tem o palco aberto que as pessoas chegam no pessoal da trupe e podem expor sua poesia ou sua música livremente. esse daí você está escutando Coisas Boas da Baixada aqui na 94FM à Rádio do Rio. Você está ligado no Coisas Boas da Baixada uma iniciativa da Concausa Cultura de Direitos que tem como finalidade mostrar as virtudes dessa região com 3 milhões e meio quase 4 milhões de habitantes. Estamos com a Ana Carolina Jardim que é produtora é do Galpão 252 um grande abraço para o Ricardo um grande parceiro um grande irmãozão nosso e o que você acha que pode mudar o clima mudar a cultura iniciativas como essa do Galpão? Eu cito em um dos faraus do Merda que eu fui para o Estrante eu comentei engraçado o que a gente fala e só se entende depois que vem filmado. Eu falei uma coisa que eu mesmo fiquei chocado que quando eu era criança eu na minha infância isso faz um certo tempo morei na Marcos Canário em Nilópolis lá no finalzinho na rua de vocês e eu tinha como referência ali o UFO que vendia doce que é a história do Código Damião e tal lamentavelmente em 2012 a gente acompanhou a chacina da Chatuba em que os 6 jovens do bairro Cabral que é um pouco mais à frente do Galpão foram mortos lá na Chatuba de Mesquita e lamentavelmente toda vez que eu parava naquele sinal quando eu subia aquela rua eu remetia quando eu ia na casa dos familiares e depois disso o Galpão ele se tornou essa referência eu não paro mais naquela esquina e claro que lembro mas lembro primeiro da questão de que tem uma iniciativa cultural eu acho que o Ricardo nem tinha ideia que isso se tornasse tão grande para bem maior do que simplesmente ter uma produção cultural ali eu acredito que essas iniciativas culturais não só como o Galpão e outras iniciativas que se tem também na Baixada são importantes para tirar os jovens das ruas de... às vezes não tem não está fazendo nada aí está largado na rua e ao invés de fazer isso a pessoa tem acesso a uma cultura através das rodas culturais a gente também pega um público de jovens um pouco mais carentes que ali tem contato com a literatura com a música explica para o público para o pessoal que precisa ouvir o que são as rodas culturais então as rodas culturais elas são são literalmente rodas as pessoas se dispõem em círculos e tem como base a música rap o DJ solta uma batida e um tema que pode ser relacionado a política a cultura a sexualidade um tema assim desses tipos e esses jovens eles tem que fazer rimas melodias acompanhando as batidas dos DJs e você acha que tem hoje lá é a roda cultural de Nelópolis que se apresentava no espaço não é isso? isso a gente teve inicialmente uma parceria com a roda cultural de Nelópolis produzida pelo Dona e pelo Igor e eles faziam a roda na rua mesmo sem equipamentos às vezes alguns equipamentos emprestados e ficaram lá no galpão fazendo os eventos por algum tempo e começou esse movimento de hip hop no galpão através dessa roda você que fez produção cultural o que você acha que a cultura pode contribuir para a mudança da conjuntura da Baixada Fluminense em relação a visibilidade em relação ao jovem somente o jovem poder ter seu grupo se tornar visível qual a sua opinião sobre isso? acho que você amplia as expectativas de vida de um jovem acho que até as minhas expectativas mesmas foram ampliadas através da cultura através da iniciativa do galpão acredito que você dando uma essa oportunidade de um jovem ter acesso a cultura de ter acesso a uma dança a uma música acho que isso muda muito a forma que ele vê o mundo a ver e ser visto eu acho que a cultura é a melhor forma de você ter um olhar referente do outro então a gente hoje discute muito a questão de como desmontar as estruturas de violência e acredito que somente dando essa visibilidade porque muitas vezes o jovem ele é visto ou pelas suas virtudes ou pela violência ou pelo consumo e aí muitas vezes uma coisa leva a outra eu acho que as iniciativas culturais que tem um acesso fácil é a melhor forma de prevenção da violência essa é uma das propostas da Concausa essa é uma das propostas que foi abraçada pela Rádio 94 e eu mesmo vocês não tendo pensado isso de maneira sistêmica escrito no papel eu vi isso muito lá eu acho que o Galpão 252 ele mudou o clima de Olinda pelo menos naquele bairro ali vocês naquela naquele entorno ali vocês conseguiram mudar o clima da região você acha que influenciou nesse sentido como referência como até a própria linda da Secretaria de Paperto Secretaria de Cultura sim, acredito que sim atualmente está tendo uma movimentação bem grande ainda também com Olinda em movimento que está acontecendo no Calçadão eu acho que essa cena cultural que está tendo também junto com o Bucoli que é um outro espaço próximo ao Galpão deu realmente um novo ar para Olinda você pensa em Olinda como um bairro que pode ter acesso a cultura e não só como um bairro perigoso que você pode ser assaltado então a gente está aqui com Ana Carolina Jardim agradecendo a sua participação manda um grande beijo um grande abraço para o Ricardo Ricardo Jardim um grande irmão nosso e o espaço aqui está aberto para a participação de vocês é isso daí que você está escutando coisas boas da Baixada então 94FM a Rádio do Rio bom obrigado Tchau, tchau.